Eu sempre te considerei uma irmã e você me dá uma apunhalada dessa pelas costas, Tainá. Por que você tá falando, Júlio? Você sempre faz isso, né? Sempre se faz de santinha, disciplinadinha, virgenzinha. Sabe o que você é? Uma mau caraterzinha de simulada. Você se ataca todo por causa da carona que seu namorado viu. Eu só queria saber, Tainá, o que rolou dentro do carro da Fonto César pra ele querer que você vire estrela do comercial da noite pro dia. Sabe o que eu acho? Que ele viu em você alguma coisa do que o Leon era doida pra ver e não conseguiu, né? Olha aqui, Júlio, eu não tenho a menor ideia do que você tá falando. Desfria a cabeça e depois você vem falar comigo, tá? Porque eu não tô com a menor do paciente, porque alguém só de grossura. Olha aqui, ó, garoto, você não vai ficar assim não, hein? Não tô afim desse papo agora, Júlio. Só quero que você me diga uma coisa, ô, mexinho. Qual foi o teste que o Afonso César fez com você pra te indicar pra estrelar o comercial? Você deve saber melhor do que eu, se preferência, o Afonso César. Você não é o casinho dele? Sabe o que você é? Não. Você é uma facaranha sem vergonha! Vívia, o pessoal que trabalha com a senhora, eles estão chegando aí. Jura? É. Obrigada. Espera aí, Júlio. Opa! Pera aí, gente, calma, devagar. Cuidado aí, pelo amor de Deus. Ô, Jelivaldo, você tá precisando fazer umas aulas de instalação aqui na academia, não tá nem aguentando o material? Obrigada, viu, rapaz, você me evitou um prejuízo, isso aí tá custando uma grana. É isso, de nada. Aliás, eu ia falar, você tem físico super bom, você malha aqui? Não, não, é que eu ajudava o meu pai lá na fazenda, você sabe como é que é, né? Vida ao ar livre. Gente, que gritaria é essa? Eu acho melhor eu ir lá dar uma olhadinha, tá? Esperando. Não, 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 não é, Clis, deixa. Você tá trabalhando, o brother lost on by. Vai, meu filho, vai. Vai, menina, xis. Vai, 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 vai. Vai, menina, xis. O cara, o cara, o cara pintou um barraco lá entre as meninas, cara. Que barraco, brother? Por quê? Não dá pra acreditar, é barraco gramo mesmo, rapaz. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Calma, 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 vamos lá. Alra, alra! É mentira! É mentira! É mentira! É mentira! Tô falsa! Traíra, vagaranha! É que ele roubou meu namorado! Ela virou uma louca! Eu não vou ter cuidado o homem dela e falar com alguns dos outros! Mentira! Admite que você tá vindo a ponto certo! Admite! Isso é verdade, Tainá! Que vergonha! Ficar se eu gafiando por um cara que conheceu ontem! Se você já fosse por mim! Olha! Bebe um copo d'água, vai! Respira fundo agora! Isso! Tá melhor agora? Não acredito que o Léo me acusou daquele jeito! Começou que eu era apaixonado por ele! Era ou é? Olha, Tainá! Ninguém consegue corresponder a todas as expectativas do outro! Mesmo sem querer, a gente acaba magoando a pessoa que a gente gosta! Normal! O Léo tá me magoando demais! Primeiro, assim que a gente termina, ele começa a namorar uma amiga minha! Uma Magali! Depois fica me policiando, perguntando com quem que eu saí! Pra onde eu saí! Agora tá acreditando que eu briguei disputando o homem! Pergunto se eu não tenho vergonha! Vergonha de quê? De me defender? Ele queria que eu conhecesse quietinha! Pelo que você me contou, a Júlia perdeu completamente o controle, né? É, e o Léo também! Eu queria ficar com carinha só pro Léo passar por tudo que eu tô passando! Cuidado, Tainá! Quase sempre quem quer magoar os outros acaba se magoando também! Olha, entrar numa relação com uma pessoa que não tem nada a ver, só de raiva, nunca é uma boa! É, eu sei disso! Mas se fosse com um amigo, ele soubesse da situação, se ele topasse, a gente podia fazer um tiratrinho e aí não ia machucar ninguém! É! Aí, de repente, pode até ser! Mas que amigo ia topar um negócio desse? Ah, não, Tainá! Olha, para com isso! Eu tô com um relacionamento super complicado com uma menina aí, a gente vive indo e voltando, né? Ô, Israel! Numa dessas vezes que você estiver indo, a gente pode fingir que tá namorando! Ah, Tainá! Ela é super ciumenta! Não, vai dar maior rolo! Não acho legal! Só de mentirinha! Só pra levantar meu eco que o Léo deixou abaixo do nível do mar! Ai, Tainá! Ô, Israel! Eu amo o Leonardo e tudo que eu quero é ficar com ele pra sempre! Mas frágil do jeito que eu tô, eu não vou conseguir reconquistar ele nunca! Tudo bem! Mas a gente fica como amigo! Assim, a gente sai, vai comer uma pizza, vai no cinema, mas sem essa de fingir um namoro!